Não vou, não vou não Eu deixei de frescura, pô Não fale comigo Vai, Rago Não fale comigo de hoje Não, tem que ver não Ah, pô, eu vou ficar assim Não pera, pô Eu vou ficar aqui Eu não vou Eu não vou não Vai sim Não vai? Tu vai na janela, hein, já Eee, peraí, segura ele, segura ele, segura ele Dispera, bora Eu não vou aqui não Bora, não vai, anda, só Tu vai na janela, pô Tu vai na janela Vai na janela Freia aí, só que tu voa no carro Freia aí, sonho, só que tu voa no carro Bora, irmão Vai, já era Tu vai, já era, mrm Vai, tudo isso dentro de frescura Tu estar aqui em frescura, amor A gente não queira em frescura, né, moral Freia aí, não Tu vai, já era, mrm Tu já está no carro Já, pô, freia não, sonho Freia aí, sonho Já está no carro Não, não vou não para porra nenhuma não Vou para minha casa Tu vai pra casa, já está no carro Ele vai morrar ali Freia aí, sonho, minha moral Fica com frescura a ele Quem tá com frascura? Quem tá com frascura é tu, por quê? Tu, Eliton e... Rapaziada, vê só, nós tá indo agora fazer os corres. Ficou pré-ar que a mulher dele lá não apê. A gente vai pra onde agora, Turo? Lá pra casa de Sony, pegar as coisas. Primeiro a gente vai na tua casa, né? Pegar a chave pra depois ir lá na casa de Sony. Pegar os colchão e o ventilador. E depois a gente vai, ó. Na loja ali. Regatar a Rebeca pro gordo. Tá ligado? Pegar a Rebeca pro gordo. Tá ligado? Vai dar certo, vai dar tudo certo. Ei, irmão, quer ajuda pra vender esses brigadeiros? Quer não. Quer não? Me dá aí, eu vendo uns tantos isso aí pra tu. Vem daqui pra tu dizer como é que faz, irmão. Brigadeiro de graça hoje. Pega aí, pega aí, Otocinho. Abra a tampa aqui, Turo. Abra a tampa aqui pra eu ajudar ela. Ei, pega aí brigadeiro de graça. Pega aí de graça, de graça. Foi graça que fez, mas só paga é quanto, moça? Mas só paga dois, olha aí. O balão dos grandes já foi um vendido. Pega outro de graça, velho. É de graça. Foi graça que fez, mas só paga dois. Ah, ele tá mandando pegar com ele, não, que eu vou pagar dois. Sim, mas eu tô mandando, eu tô mandando não, jogador. É de graça. Foi graça que fez, mas só paga dois. Pegou dois, é quatro, é quatro. Bota pra fora. Bota o dinheiro pra fora, homem. Vou pagar. Segura aqui, Turo. Segura ele. Claro que ele vai pagar. Bora, homem, adianta? Vou pagar tu mandou pegar de graça. É de graça. Foi graça que fez, mas só paga dois, homem. Não tá entendendo, não. Então? Então o quê? Paga é tu, tu que mandou. É, eu? Eu mandei? Graça é a moleque que fez. Bora, homem, o dinheiro, homem, o dinheiro. Não tem raiva pra pagar ele. Ei, você, homem. Não paga de doido, não. O dinheiro é graça. É, homem, passa embora, não. Passa embora, não. Ei, pega ele aqui. Segura ele. Bora, homem. Para, para a bicicleta, homem. Para a bicicleta, homem. Pega lá, velho. Bota os quatro reais pra fora, homem. Os quatro reais dos doces. Bora, adianta. Vou botar. Quatro reais pra cedo. Tá pagando os dores, é que eu passo? Tu deu o doce? Eu dei, não. Eu falei que era de graça. Você disse, deu, era de graça. Então, de graça, foi graça que fez. Bota o dinheiro, bota o dinheiro, bota o dinheiro. Olha isso aí. Ei, tem que pagar, mano. Não tem porquer com medo, não quer pagar, não. Foi graça que fez. Mas só paga um real. Essa é a declaragem. Ei, eu mandei, né? Ei, homem. Ei, olha pra aí que tiração, porra. O cara lavrou. Foi interrumbado. Não é foda, lavrou. Bora pegar esse bicho, meu irmão. Ei, tem que pagar. Tem que pagar. Ei, olha. Você não pagar, você vai, porra. Você vai. Ele vai. Deixa ele, hein. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Pegou a foto dele aí, né, rapaziada? Vê ele na rua, pode cobrar. Mas eu vou pagar, é nenhuma. Olha, mas tá vendo? O cara pegou seus docinhos e lavrou. Tem quantos aí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 18, 20, 24. 24. Dá 48 reais, né? Vamos dar 50 pra senhora. 24. Mas não pegou mais dois, não foi? Dá 26, mas vai ser 52. 52. Vamos dar 50 pra senhora e nós vamos vender esses doces aqui, ó. Tá ligado? Já vai fazer o corre aí, ó. Toma. E quanto é que é a bandeja e tudo? Vai, vai. A bandeja é porra, bíblia. Vai. Mala minha vasilha de volta, eu vou trabalhar com quem amanhã. Um ano? Vai. Quanto é a vasilha? Não, o preço é quanto? Vai, menino. Manda o pixie. É quanto a vasilha? Vai. A senhora compra outro igual. Pagasse quanto na sua vasilha? 7 reais. Pagasse 7, então, pronto. 52, vou mandar 60 reais pra ela. Balão. Tá aí o comprovante na tela. Eu quero. Já paguei isso. Não, o senhor é pra vender, o senhor. É só um. Ah, tá. Poxa. Não, mas pode pegar de todo jeito. Tá bom, agora é pra vender agora. Vai fazer o corre. Ei, rapaz. Sony veio aqui comprar umas capinhas pra... Comprar não, pegar na parceria pra touro, pro gordo. Aí pra rango. Aí o gordo vai falar. Tá vendo? Sony é diferente de tua. Tu não presta não, porque não sei o que. Você não gostou ruim, Sony é boazinha, porque ela vai dar capa a ele. É, é. Ele ainda diz isso. Aí eu faço de tudo pelos caras, tipo assim. Boto no lugar massa, alugo apartamento, compro sarro, levo pra pegar roupa. Ele é todo ingrato, boi. Não é passando na cara, não. Não é passando na cara, não. Mas ele tá como se fosse... Passando na cara, Sony dando uma capinha aí, como se o senhor não fizesse nada. Mas por outro lado, tá errado mesmo, mano. O cara faz de tudo por tudo, porra. Na cara. É melhor dizer na cara do que por trás. Mas mentira. Mas fala uma mentira dessa, dizendo que eu sou ruim. Eu sou ruim aonde, porra. É rio, não é? Dá ideia? Dá ideia, rango. Eu sou ruim. Não sei nada. O melhor de vocês dois. Não, você tem que ter... Não vou estar me trometendo no melhor de ninguém, não. Mas você tem que falar. Eu tô na loja do cara aqui, ó. O cara tá falando aqui, cara. O cara tá já lá pro celular. Ei, toro. Pronto, toro fala. Eu sou ruim, é toro. Ah, não, boi. Tá vendo? Eita, irmão. Boa tarde. Brincadeira de graça. Hoje é de graça. Pode pegar. Brincadeira de graça, irmão. Hoje é de graça. Tá filmando aí. É de graça. Eu tenho um Elizabeth, porra. Elizabeth é o que? É aquele negócio que eu não posso comer. Elizabeth? É. Diabeta? É isso aí, tipo, mano. Mas pegue pra alguém, pra dar alguém que precisa. Pega aí, é de graça. É de graça. Pega outro, irmão. Pega outro. É de graça. Pega outro. É de graça. Pega outro. Resenha, né? É de graça. Pega mais um, irmão. Um, dois, três. É de graça quem fez. Nós só pagamos um real. Olha aí, ó. Balão dos grandes. Dois contas agora. Adianta? Dá dois contas aí, Lé. Pega aí, aí. Balão. Vendido com sucesso. Aquelas coisas. Vocês nem sabem coral, né, porra? Um, dois, três. Eita, boa tarde. Hoje é de graça. Aquelas coisas mesmo. Pega aí, é de graça. Hoje é de graça, claro. Pega aí. Pega aí, ó. Esse livro da tonelada. Pega um, ó. 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 Pega aí, manda aí, pra tu ver se negócio é de graça. É de graça. Foi graça que fez, mas só paga um real. Puxa, é engraçado. Isso aí é venda. Pô, mas gostei, gostei. É de graça. Pega aí, paga o dinheiro. Pega esse pix. Ah, aceita fixa, aceita tudo. Pode mandar aí, irmão, daquele jeito. Olha, vendido. Pega aí, ó, cheiro. Pega aí, ó, cheiro. Pega aí, ó, cheiro. Pega aí, ó, cheiro. É de graça, é de graça. Vem que mora também. Vem, vem, vem. É de graça, é de graça. Pega aí. Pega aí, balão. Balão de dinheiro é de graça. Qualquer um, hein? Qualquer um de graça. Você também, ó, cheiro? Pega pra mim também, ó, cheiro. Deixa ele provar. Experimenta aí, experimenta aí. É de graça. Já foi graça que fez, mas só paga um real. Ih, você disse que era de graça. É de graça que fez, mas só paga um real. Cadê o dinheiro? Vai, meu filho, adiante. Adiante. No pix. Ah, aceita fixa também. Ele mandou no pix. Falta a tua agora, vai. Pega pra mim também, aí, pô. Pega a pareça aí, você. É real. Livra aí, real. Um real só? Vem pra cara, pô. Um real. Vai, pô, livra. Um, dois, três, quatro, cinco contas. Vai, bota pra fora o dinheiro, vai, irmão. Taltou com os três contas. Ô, Gé, eu gosto. Hoje o docinho é de graça, viu? Hoje é de graça. Pode ficar à vontade aí. Pega aí, pega aí. É de graça. Um, dois, três. É de graça que fez, mas só paga um real. Oxê, irmão, oxê. Ação tá errada, irmão. Tem que pagar, irmão. Oxê, tem que pagar, né, fogo. Oxê, irmão. Ei, irmão, isso pode não, irmão. Oxê. Ei, irmão, isso pode não, irmão. Tem que pagar. Graça que fez, mas só paga um real. Graça que fez, irmão. Foi ela que fez. Minha mãe é graça. Essa é de graça. Minha mãe é graça. Foi graça que fez. Essa não vai pagar os doces, não. Essa não vai pagar os doces, não. Eu tô precisando. Não vai pagar, não. Não vai pagar, não. Não vai pagar. Agora, aí. Essa é da boa. Se chorar uma moguinha, ela dá quatro. Eita, ó. Vamos ver aqui quanto é que vai sair. Um real. Ó, R$1,50. Quero me roubar ainda. R$2,00. Pronto, pega o docinho. Ah, rapaz. Vamos passear no cachorrinho, velho. Muito obrigado, viu? É nóis. Dá uma mochada. Esse aqui é bom. Parou, parou. Ó, o docinho é de graça hoje, irmão. De graça. De graça. Fica à vontade. É de graça. Bora, gol. Pé, tira a mão, porra. Porra, dispense, porra. Ó, ele comendo. Porra. Fica metendo a mão no doce, meu irmão. Não, não, não. Deixa para lá. Fica com Deus se faz tu piada. É, trapada e bebo. Amor, gol, doce. Não vou vender mais, não. O gol atrapalhou ali. Já me cabulou. Eu não vou fazer mais conteúdo, não. Miserável, porra. Meteu a mão no brigadeiro, porra. Não tinha nada a ver se ele se meter ali. Pegar o doce, porra. O brigadeiro é teu. Hã? O brigadeiro é teu. É, meu. Quem comprou foi eu. Comprou, não. Você não comprou? Comprou. Se pagasse a mulher, ela lhe deu brigadeiro. Hã? Você pagou a mulher, ela lhe deu brigadeiro. Se não comprou, é para a gente comer tudinho. Eu paguei a mulher, ela lhe deu brigadeiro. Se eu não comprei nem um arrombado. Arrombado é teu, homem. Fala baixo tudinho. Fala gritando, porra. Fala baixo, meu irmão. Mas que eu sei que eu sei. Fala gritando, gritando, gritando. Fala baixo, meu irmão. Então, eu falo gritando. Tudo que fala abaixo. Não está gritando, não. Eu sei, gordo.